Olá pessoal, vou-vos mostrar a minha montagem de trolling em que uso na primavera. É fácil, começamos por um carrete logo com clipe rápido, para podermos trocar de montagem visto se não tivermos a acertar na cor das montagens, para não estarmos a trocar de peixinhos pequeninos em ação de pesca, trocamos logo a montagem e alteramos logo o setup das cores. E aos ouris pequeninos, que é para trabalhar mais à superfície, derivado à comida, a estar mais à superfície. Falando na montagem de trolling, fio da madre, fio 052, abuso um bocadinho no fio, porque vamos estar à procura de apanhar 2, 3 peixes de uma vez, então vamos ter 4 ou 6 ou mais nós, dependendo do número de peixinhos que tivermos nesse dia, na montagem. Para o estralho do peixinho, 033, chega perfeitamente, por isso, não vale tempo de estarmos a usar a mudo também. Crossfets, uso crossfets desta marca, Stonf, consoante, neste caso, vou voltar a usar o número 4, não é esta caixa, esta caixa é um mero exemplo, em que diz aqui onde é que liga a linha da madre, onde é que vai ligar a linha do estralho, muito simples de usar. Bem, começando aqui pela montagem, já preparei o fio, que é para não estar aqui a partir de tanto tempo, um clipe rápido, para estarmos a trocar a amostra em ação de pesca, também procurando a cor necessária naquele dia, um nozinho de 8 e, de seguida, vamos lá acelerar o passo, para não estarmos aqui a fazer um vídeo, também é muito grande. simples, como eu disse, chegar aqui, passa deste lado, ao fim de passar, partimos, sai. um nozinho de 8, está aqui, vai ficar assim, chegamos aqui e medimos, a distância que queremos, já vos vou deixar o tamanho da montagem toda, no final, uma imagem com mais calma, e siga. agora, neste caso vou fazer uma montagem só com dois, depois se quiserem pôr dois, três ou mais, isso depois já é uma decisão de cada um, é que dependendo também da zona geográfica, podemos usar dois ou menos, isso depois vai depender, agora aqui, a linha que vai prender, depois, ao carreto, uma linha que vai toma um, olha, fazemos aqui um monthle, olha, então vamos colocar um ponto Mary, uma сегодня pela Permane, já vamos colocar um ponto, é ... Prontos, neste caso aqui, depois é só conectarmos aqui e temos a pesca feita. Agora vamos começar aqui por o peixinho. O peixinho já é patado, colinho, é só passarmos aqui, na outra que falta. Isto assim fica mais difícil. E a mesma situação, fazemos aqui uma zelinhazinha. E cortamos, não cortamos demasiado rente. Isto vai ficar aqui assim. Pode não ficar a coisa mais bonita. Pode não ficar a coisa mais bonita, mas isto é para fazer trolling, não é para pescar as douradas. Então agora é deste lado. Estamos a falar de um predador que vai atacar por embuscada, não é porque está ali, vai estar a olhar, a ver o que é que é e o que não é. Aqui é outra situação. Vamos ver se não vais agarrar aqui nisto. Pronto. A mesma situação. Agora há aqui uma coisa engraçada que eu gosto de fazer. Aqui vou-vos mostrar. antes de fazer o nó do anzol, coloco um tubinho termo ao retrato, aqui é só aquecer, ele vai encolher, e vai ficar ali dentro. Agora, um peixinho que era transparente, podemos fazer aqui uma coisinha engraçada, e temos aqui um peixinho que continua transparente, mas com o seu interior vermelho, que vai lhe dar sempre aquele ar daquela graça, para quem gostar destes atrativos, é uma pequena brincadeira. Agora, como arrumar a montagem? Vamos aqui arrumar este fio, para não ficar aqui a estravar. Como arrumar a montagem? Montagem, arrumar assim nesta questão. Enrolar. o fio da madra sempre para o mesmo lado, até chegar aqui. Neste caso, aqui, enrolar o fio da madra. Seguramos com este dedo. O peixinho, não vamos enrolar para este lado, vamos enrolar o peixinho agora para trás. Agora, continuamos a enrolar o fio da madra, deste encostado, neste caso, ao lado esquerdo da bobina. Seguramos aqui na mesma. Fio da madra para o lado esquerdo. E agora o outro peixinho. Vamos enrolar outra vez, agora, para trás. E acabamos de enrolar o fio da madra aqui do lado esquerdo. Prendemos. Previamente temos aqui uns golpinhos. E está aqui arrumado. Agora queremos pescar. É só chegar lá e conectarmos. E vamos começar a desenrolar. Começar a desenrolar. E vai acontecer aqui esta beleza. Ao estarmos a desenrolar, vai sair o primeiro peixinho. Continuamos a desenrolar. E vai sair o segundo peixinho. E sucessivamente, e saiu tudo muito fácil. E sem embrulhações na altura do momento de pesca. Vai enrolar a mesma coisa. E pronto. É só isto que eu tenho para vos mostrar hoje. Vou vos deixar agora uma fotografia com um desenhozinho. Não é que aqui tenha falta de jeito para desenhar. Mas podemos fazer com dois. Ou com três. Ou outro tipo de cores. Mais engraçado. Um pérolazinho. Um amarelo. Depois vai do variado tipo de pescador. E da escolha do momento de ação de pesca. Obrigado pessoal. Um grande abraço. Vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.